Om Arunachala Ramana Assim falou Ramana Maharishi Aquilo que é visto como entidade independente, isto é, independente de si, é irreal. Aquilo que é visto não é diferente daquele que vê. O que existe é o eu único. Não há alguém que vê e algo que é visto. Aquele que vê, quando identificado com o eu, é real. Não existe tal coisa como irreal encarado sob outro ponto de vista. Somente o eu existe. Quando você busca a origem do ego, baseado no qual somente o mundo e tudo mais existe, verificará que o ego na verdade não existe, bem como toda a criação. Renúncia e realização são uma coisa só. São diferentes aspectos do mesmo estado. Livrar-se do não eu é renúncia. Perceber-se uma unidade com o eu é gnana ou autorealização. Um é o negativo e o outro é o aspecto positivo da mesma e simples verdade. Da mesma forma, você procura colaboração a respeito das experiências do mundo com aqueles que você vê no estado de vigília, deverá também solicitar colaboração no sonho daqueles que nele vê quando estiver sonhando. Desta forma, durante o sonho, terá colaboração dos amigos e parentes que nele aparecem. O ponto mais importante é, você está preparado ao acordar para afirmar que suas experiências no sonho são uma realidade? Simularmente, aquele que despertou em gnana não pode afirmar a realidade do estado de vigília. Sob este ponto de vista, o estado de vigília é um sonho. Portanto, aprendamos sobre o silêncio. O silêncio é de quatro tipos. Silêncio da fala, silêncio do olho, silêncio da audição e silêncio da mente. Apenas este último é o puro silêncio, o mais importante. O discurso do silêncio é o melhor discurso, como ilustrou o Sr. Daksh Namurthi. Apenas o silêncio é a fala eterna, a única palavra, o colóquio, a transmissão, coração a coração. O silêncio é como o simples fluxo da corrente elétrica. A fala é como se uma obstrução se interpusesse para dar origem à luz ou outros propósitos. Entretanto, mesmo que um guiane, um sábio realizado, possa falar, na verdade, permanece como único silêncio. Não importa quanto trabalhe, ele permanece em silêncio. Sua voz é a voz incorpórea. Seus passos não são sobre a terra. É como se medisse o céu com o próprio céu. A graça do Guru está sempre presente. Você imagina que é algo que se acha em algum lugar do céu distante e que deve descer. Na verdade, está em seu interior, em seu coração. E no instante que você se submete ou mergulha a mente em sua fonte, a graça se apresenta, desabrochando como se fosse uma floração no mais recôndito do seu ser. Quando um devoto atinge certo grau espiritual e se acha pronto para a iluminação, o próprio Deus, ao qual estava adorando, surge como o Guru e o conduz. O Guru surge somente para dizer-lhe Deus está em seu interior. Mergulhe profundamente e o realize. Deus, o Guru e o Atman são uma coisa só. O Bhagavad Gita diz O homem sábio pensará que os sentidos se dirigem para os objetos externos, os quais não se acham ligados às atividades daqueles. Eu irei mais longe, dizendo que o Guiani nem mesmo isso pensa. Ele é o Atman e não vê nada separado de si mesmo. O que o Gita diz na referida passagem Refere-se ao Abiyazi, ou seja, ao praticante. O Atman elimina a ilusão do eu e ainda assim permanece como o eu. Isto pode parecer um paradoxo para você, mas não o é para o Guiani. Veja o caso do Bhakta. Seu eu reza para o Senhor. Para que se ligue a ele, o que se expressa como sua renúncia. O que permanece como resíduo após essa renúncia é o eterno eu, que é o absoluto, Deus ou o próprio para Matman. O que aconteceu ao eu que originalmente rezou? Por ser irreal, simplesmente desapareceu. Cada plano tem sua própria ilusão, que pode ser destruída apenas por outra ilusão vinculada ao mesmo plano. Um homem toma uma copiosa refeição e vai dormir. Sonha que se acha faminto, apesar do estômago estar cheio de alimento físico. Para satisfazer a fome do sonho, tem que se alimentar com comida onírica. Da mesma forma, a ilusão de Agnana, ou seja, da ignorância, pode ser destruída apenas pela ilusão da Upadexa do Guru, ou seja, o ensinamento do mestre. Mukti, a liberação, está sempre presente e a escravidão está sempre ausente. Apesar disso, a experiência universal dá a entender o contrário. Conhecer o eu é ser o eu e ser significa existência. A existência de cada um, a qual ninguém nega. Da mesma forma, que não nega a existência de seus olhos, embora ninguém os veja. A dificuldade está em sua intenção de objetivar o Atman, tal como você objetiva seus olhos quando coloca um espelho diante deles. Você está tão acostumado a objetivar que perdeu o conhecimento de si próprio, simplesmente porque o eu não pode ser objetivado. Quem pretende conhecer o eu? Pode o corpo insensível ou a mente conhecê-lo? Durante todo o tempo, você fala e pensa eu, 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 eu. Mas quando indagado a respeito, diz ignorá-lo. Você é o eu. Mas mesmo assim, pergunta como conhecê-lo. Os homens falam de visões divinas, mas as descrevem de maneira diferente, incluindo a presença daquele que vê. Até mesmo os hipnotizadores podem fazer com que uma pessoa veja estranhas cenas e outros fenômenos, os quais você condena como truques e presidigitação, enquanto que as primeiras declara divinas. Por que a diferença? O fato é que tudo o que se vê é irreal, quer surjam através dos sentidos ou da mente como meros conceitos. Esta é a verdade. O conhecimento subjetivo, isto é, o conhecimento de si mesmo, é gnana. É, pois, o sujeito como conhecedor, o objeto como coisa conhecida e o conhecimento que os liga. O conhecimento é a luz que liga aquele que vê ao objeto visto. Suponha que você vá procurar um livro numa livraria em plena escuridão. Acaso você poderá encontrá-lo sem uma iluminação? Embora tanto você, o sujeito, como o livro, o objeto, ambos estejam presentes, a luz tem que estar presente para uni-los. Este elo entre o sujeito e o objeto em qualquer experiência é Titta, a consciência. É ambos o substrato e a testemunha de todas as experiências. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Amém. 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 Amém.